Olá pessoal, tudo bem? Hoje, como combinado, eu vou falar sobre o sorteio que haverá aqui no meu canal, dia 6 de outubro, isso mesmo. Primeiro eu quero que você conheça o Instituto Mix, é ele quem está oferecendo esse curso para que eu possa passar para você. Será um curso básico de inglês, terá duração de 10 meses, tá? E você pode fazer pessoalmente, aqui em Goiânia, nessa unidade que vai aparecer aí para você, ou você pode fazer online, se você morar em outra cidade, em outro estado. Isso você que decide, tá bom? Dá uma olhadinha no Instituto Mix. Transcrição e Legendas Pedro Negri Pois é pessoal, é isso aí. Para você participar do curso de inglês, como que vai ser? Quais são as regras? Pois bem, primeiro você tem que ser inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, o sininho aí do canal, e comente esse vídeo, é isso mesmo, comente esse vídeo porque a partir dos comentários é que eu farei o sorteio. Comente esse vídeo colocando o seu e-mail, o seu nome, não precisa ser nome completo, o seu nome, a cidade e o estado em que você reside, pois o sorteio será feito a partir dos nomes nos comentários, e quem for sorteado, então eu poderia entrar em contato. O sorteio será feito dia 6 de outubro, domingo, ao meio-dia, será feito aqui ao vivo e a cores o sorteio do curso do Instituto Mix. O curso Mix, curso de inglês básico durante 10 meses, você pode fazer aqui em Goiânia, pessoalmente, ou você pode fazer online, você que decide. O curso Mix é um curso muito preocupado com a sua qualificação profissional, tendo em vista que o mercado de trabalho a cada dia é mais exigente, e precisa e só requer aquele que realmente é qualificado. Então essa é uma grande oportunidade para você que tem interesse em se qualificar e melhorar, para que realmente você adentre no mercado de trabalho, sendo um profissional reconhecido, qualificado e que tem um âmbito de atuação maior. E esse curso tem tudo a ver com você que é preocupado com isso. E eu quero agradecer desde já você que vai participar, quero agradecer o Instituto Mix por ter cedido esse curso aqui para o canal, ressaltando, pessoal, que esse curso será transferível. Então quanto mais pessoas participarem, você pede para o seu pai, para a sua mãe, todo mundo participar, escrever lá, curtir, comentar esse vídeo, se inscrever no canal. Porque quanto mais pessoas participarem, mais chance você terá de ser sorteado. Peça às pessoas que estão ali envolvidas no seu âmbito familiar, no seu âmbito social, para participar. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Um grande abraço. Fique um pouquinho com o Instituto Mix agora, mais um vídeo. E até mais. Tchau! Ei, você! Que tal a ideia de comprar um smartphone novo? Gostei da ideia, Botini! Opa! E uma TV nova? Boa ideia também, né? Mas eu, Botini, pergunto, e o seu futuro? Invista naquilo que pode te trazer muito mais retorno financeiro e satisfação profissional. Faça a escolha certa! Venha fazer um curso profissionalizante no Instituto Mix. Mas, Botini, o que eu vou fazer? Botini, calma que tem muitas opções para você. Acesse agora! Institutomix.com.br Barra a escolha certa! Obrigada! Volta no Instituto Mix.com.br Barra a escolha certa!